Olá, eu sou Alain Mesquita, estamos hoje em Florianópolis, aqui no bairro dos Ingleses, norte da ilha, e para mostrar esse pico aqui, que é um dos picos mais lendários aqui da ilha, há muito tempo, desde os anos 2000 que eu venho aqui na ilha, a gente vem fazer uma session aqui, e o anfitrião de hoje é o nosso camarada Bayard, que abriu as portas aqui da casa dele, para que a gente pudesse produzir uma foto, para que a gente possa também, não só produzir uma foto, e também se divertir, porque lugares assim, com difíceis paredes para andar, é o que a gente gosta de fazer. Vamos lá! E aí 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 Obrigado.